Oi, Proana. Você tá bem? Eu tô. Taca aqui. E aí, crianças, estão bem? Tudo bem, famílias? Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra quê agora? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira que todo mundo já conhece e é muito divertida. É, eu acho que todo mundo já brincou alguma vez na vida dessa brincadeira. Vamos começar? Com certeza. Qual é a nossa brincadeira de hoje? Vivo ou morto? Só que nós vamos acrescentar mais algumas coisinhas. Quando a gente falar vivo, todo mundo vai ficar em pé. Quando nós falarmos morto, todo mundo abaixa. Quando nós falarmos as panelas de pressão, choque, gelatina. E aí, todo mundo preparado? Podemos começar? Bora lá. Vamos lá, professora Ana. Pode começar. Vivo. Morto. Choque. Panela de pressão. Morro. Gelatina. Morro. Morro. Vivo. Morro. Vivo. Panela de pressão. Gelatina. Choque. Morro. Vivo. Gelatina. Panela de pressão. Morro. Gelatina. Morro. Morro. Vivo. Morro. Vivo. Panela de pressão. Gelatina. Choque. Morro. Vivo. Gelatina. Panela de pressão. Morro. Gelatina. Morro. Vivo. Morro. Vivo. Morro. Vivo. Panela de pressão. Gelatina. Choque. Morro. Vivo. Morro. Vivo. Morro. Vivo. Panela de pressão. Gelatina. Choque. Morro. Vivo. Vivo. Morro. Vivo. Panela de pressão. Gelatina. Choque. Gelatina. Opa, né, pessoal? E aí, gostaram dessa brincadeira? Podem continuar aí na casa de vocês também. Isso mesmo, podem continuar em casa e ensinar a todo mundo que vocês conhecem. Um grande beijo para vocês. Tchauzinho, até a próxima. Se cuidem, estamos com saudades. As crianças estão bem? Nós estamos aqui de novo. Isso, isso, para a minha cabeça. Um abraço.